Essa é a primeira vez que eu falo de Sonic no canal e espero não ter que falar de novo. As coisas não vão ser muito boas, só que esse não vai ser um vídeo tão negativo. Antes de falar de Sonic Forces, eu tenho que dizer que eu nunca liguei muito pra franquia, mais por questões de ter o console oposto ou nenhum na geração. Eu a conheço relativamente por gameplays e joguei Sonic 1, mas a versão é errada porque vai me explicar que a de Master System saiu depois que a de Mega Drive. Ah, e o Mania. E essa é toda a minha experiência, mas pelo menos eu ouvia Sonic X e conheço os memes. Enfim, eu nunca tinha jogado Sonic 3D e sei que Forces não é nem o melhor e nem o pior, mas tiveram algumas coisas que me chamaram a atenção, ao contrário dos outros games. Então eu quis experimentar desde quando saiu e tive a chance porque ele saiu de graça e eu não pagaria um centavo no jogo. E posso dizer com toda certeza que Sonic Forces é um jogo decepcionante. Eu já vou dizer de uma vez, eu gostei dele, eu curti jogando e blá blá blá. Mas o decepcionante não serve pra medir qualidades e um potencial desperdiçado. Imagina um herói lutando pra salvar todo mundo e ele consegue salvar Austrália. Isso é decepção. E Forces é meio assim, a parte mais difícil foi feita, mas por algumas decisões que eu não entendo o porquê, perdeu muito do potencial. Eu tenho coisas boas pra falar, mas pra elas fazerem sentido, você tem que passar por um mar de negatividade. Primeiro de tudo, eu não sei o que eles estavam tentando fazer com o enredo. A princípio parecia que eles iriam se focar em temas mais sérios, em um jogo mais escuro, e por mais que fosse algo que eu preferiria, se não se dedicarem a isso, não adianta fazer. Não dá pra dizer que o mundo tá no meio de uma guerra e depois fazer piadinha e fingir que ninguém tá morrendo no meio dela. Sonic, teoricamente, tem um público mais infantil, algo que eu questiono muito porque é isso que as crianças estão jogando hoje em dia. Mas se quiserem fazer um jogo infantil, que façam, não tem problema, só decidam logo o que querem fazer. Se vão mexer com algo como mortes, guerra ou tortura, que levem a ideia a sério, não dá pra fazer o meio termo, ainda dá pra pôr humor junto, mas não tem como agir como se tudo fosse um arco-íris. E esse é um ponto que a história se perde completamente. Eu vou detalhar melhor depois, só preciso esclarecer esse ponto pra poder continuar com a análise. A adição mais óbvia foi o personagem customizável, o Avatar, que serve justamente pro jogador sentir que está no mundo de Sonic. Dá pra escolher entre vários animais, cada um com habilidade extra. Pássaros tem pulo duplo, gatos conseguem agarrar anéis ao tomar dano, e lobos puxam anéis próximos, sendo bem apelão pra conseguir fazer 100%. Tem várias roupas, mas muitas são as mesmas em cores diferentes. A customização até que é boa, só que limitada. E muitos itens legais só serão liberados quando já tiver acabado o jogo. Essa ideia eu particularmente acho muito boa. Principalmente pela fanbase que essa franquia tem, e a quantidade absurda de arte, variando de coisas incríveis e bem feitas, a escória do DeviantArt. É um conceito que foi decentemente feito aqui. Espero que expandam, mas que não roubem foco dos outros personagens. O Avatar ficaria melhor como um adicional multiplayer, ou modos extras, ou qualquer coisa assim. Ele já teve sua história, e um jogo suficiente pra isso. Contando o Avatar, existem quatro modos de jogo. O primeiro é com ele sozinho, e foi o mais bem feito, eu diria. Basicamente, possui um arsenal de armas apelonas, um hookshot e pode correr, mas não pode dar boosts absurdos que nem o Sonic. Mas o maior problema em qualquer modo é o quão fácil é o jogo. Ele segura sua mão e não larga de jeito nenhum. É muito difícil ter onde morrer, além de buracos no chão, eventualmente. Então, por não ter boost, as fases guardam um certo nível de plataforma, e temos algo pra fazer e chances de morrer. As armas que escolhemos, na maioria são boas ou bastantes. Tem um tiro normal e um especial, mas claramente alguns receberam muito mais amor que outros. O tiro normal é infinito, mas parece que se tudo ficar apertando direto o jogo trava ele, e o especial precisamos pegar alguma cápsula pra poder ativar. Alguns especiais eu quase nunca vejo, e outros aparecem em toda a fase. Eu prefiro o rover que faz eu voar por tempo limitado. Lightning é o melhor pra se usar, eu diria, já que corta caminho em muitas fases e quase sempre tem um segredo no final disso, além de te encher de anéis, né? Void é o melhor pra matar inimigos e coletar itens enquanto não tem uma trilha deles, já que suga tudo em volta. A inicial é um lança-chamas, que é boa o suficiente. O especial equivale a ter 5 pulos no ar. Talvez fosse melhor te dar uma arma inicial pior pra te incentivar a trocar, mas enfim. A asteroide tem um tiro muito lento e ruim quando tem vários inimigos, e o especial deixa invencível. Ainda é uma boa arma, mas... meh. Cube transforma inimigos em blocos, que dão anéis, e o especial cria plataformas. Eu não sei qual o objetivo dessa arma. Os anéis extras não são melhores que usar Lightning ou Void, e as plataformas... Eu não sei pra que precisamos delas. E a última é o Drill, e eu me matei mais do que matei inimigos com ela. Eu diria que é inútil até descobrir aquela fraqueza de um chefe numa luta, mas enfim. 4 armas são boas, uma é mais ou menos, e duas são ruinsinhas. A variedade é boa o bastante, e até as ruins são usáveis. As fases do Avatar, ainda que fáceis, conseguem explorar mais e ter algum foco em batalhas. Pena que devem existir só uns 10 modelos de inimigos no jogo, sendo a maioria estáticos e todos morrem em um golpe. O segundo modo é com Sonic, o mais conhecido, e se resume em apertar quadrado e vencer. São os mais sem graça de todos. A primeira fase, por exemplo, dá pra vencer só com boost e ir pulando uma vez. A única parte que eu realmente gostei são os grids, porque é algo que realmente pode te matar, e você precisa fazer alguma coisa. Daria pra usar esse gameplay super acelerado se o jogo te punisse se usar toda hora. E tem incríveis uma fase no jogo que te punem por fazer isso. Quando tentam fazer algo mais parecido com plataforma, você sente na hora que o game não foi desenvolvido pra isso. Você consegue andar lentamente ou correr a mil por hora, não tem um meio termo. É muito difícil fazer pequenos ajustes. Na maioria dos casos, as fases de Sonic são só um passeio. O terceiro tipo é só a junção dos dois primeiros, e, meh, fica entre um e outro, não tem nada pra adicionar. E por fim temos o Sonic Clássico, e as fases são mais diferentes. E embora não seja ruim, eu não consigo parar de pensar por que isso tá no jogo. Não é necessário. Querem tanto assim forçar nostalgia, Sonic Mania já não foi o bastante? Eu tenho meus problemas com Sonic Clássico, e talvez tenha gente que só goste delas no jogo. Porém digo que são igualmente fáceis, mas não combina com o resto do game, e pra mim jogar as fases clássicas quebra um pouco do ritmo. Não temos muito o que fazer além de acabar com o jogo. Tem uma lista de missões que dão roupas como prêmio, e se resume em fazer rápido, fazer fases sem morrer, usar certos ataques. Cada nível tem três tipos colecionáveis. Os anéis vermelhos, que são cinco escondidos, e depois liberam os números, que tem que ser pegos em ordem. Os últimos são o cinza, que tem que ser pego num período de tempo. Os vermelhos são legais e normalmente bem escondidos. Só é chato pro avatar, que em certos casos precisamos de armas específicas e não tem como saber antes de tentar. Em alguns casos, parece que a ordem que pegamos na fase está errada em comparação ao que aparece. O resto foi posicionado com muita preguiça e sem originalidade. O único desafio acaba sendo achá-los. Mas esses colecionáveis são o único desafio que o jogo pode te dar. Além do absurdo troféu de pegar 100 mil anéis, sendo que só contam os do fim da fase e o limite 999. Você consegue fechar o jogo e não pegar nem 10% disso e fazer tudo sem ter feito 50%. Então eu tive que jogar uma fase 50 vezes pra grindar o que faltava. Duas horas da minha vida que eu não vou recuperar. O que eu posso dizer da experiência, se trazendo apenas do gameplay, é que constantemente eu esqueço que pus o jogo no difícil. E como não existe nada acima, desafios faltam muito. Os controles são decentes e o visual é lindo, dá pra ficar olhando fundo sem parar. Mas os homens em ataques são horríveis, eles nunca focam direito. E parece que quanto mais perto eu tô, pior ficam. Esses bugs causam 5 vezes mais mortes pra mim do que qualquer outra coisa. Correr, mesmo que seja algo que não traz desafio nenhum além de apertar quadrado, pelo menos é legal. Dá pra encaixar às vezes, só que exageraram com certeza. E eu acho que esse é o normal da série, mas precisava mesmo ter tantos momentos onde não fazemos nada, só assistimos nosso animal pulando de um lado pro outro. Não tinha como adicionar algum gameplay a isso. Agora o enredo. Essa vai ser brava. Eggman fez sua criação suprema e fez outro ataque. Sonic, como sempre, veio ajudar a cidade, até sem ser rompido por vilões antigos. Shadow, Metal Sonic, Kales de Sonic Adventure e Zavok de Sonic e ninguém se importa. Além de uma nova misteriosa figura. Tails fica vendo Sonic apanhar ao invés de ajudar em combate, como ele fazia 20 anos atrás. E depois que o Ouriço é capturado e preso, ele só se acovarda e não faz nada. Após essa derrota, Eggman e seu exército tomam conta do mundo. E como vemos isso? É um texto branco com um fundo preto. Nós não vimos como o mundo controlado por Eggman ficou. Ele foi um tirano? Será que foi um bom líder? Sei lá. As fases parecem que estão de boa. Vê se essa é uma cidade controlada por um ditador. Não ver Eggman controlando o mundo fez tudo ficar muito barato. Primeiro porque não dá pra saber se ele fez mal. Eu acho que sim. É entendível que sim. Mas será? Porque não me mostrou isso. Segundo que faz o resto do elenco principal parecer inútil. Foi a sensação que eu tive na hora. Sonic sai por 5 minutos e vocês ferraram com tudo. Mas, esperando pra pensar, a derrota foi compreensível. Mesmo que Sonic estivesse lá, eles perderiam da mesma forma. Mas o jogo não mostra isso. Pra manter o pouco que sobrou de liberdade, eles montaram uma resistência. E eu vou falar de cada um dos personagens depois. Eles são Knuckles, Amy, Silver, Vector, Espio... Ahn... Charme. O time de Shadow aparece depois e são todos personagens... Peraí. Por que não botaram a Blaze aqui? Eu gosto dela. Eles falam como estão ferrados. E já se passaram 6 meses. Desistiram de esperar por Sonic. Ele só pode estar morto a esse ponto. E com a perda dele, Tails ficou insano. Mas pelo menos, eles tem um novo recruta. O Avatar. Que foi o sobrevivente de uma cidade destruída pela guerra. E assim, ele é apresentado ao elenco. Acredite ou não, esse é o ponto alto da história. É o melhor momento. Daqui pra cima, só vamos ladeira abaixo. A ideia de ter Sonic morto, mesmo que esteja na cara, que é só temporário. E ver o resto do elenco lutando por conta própria, enquanto controlamos um aspirante herói... É genial, sinceramente. É muito promissor. E vamos ver como que eles desenvolvem isso. Literalmente, um minuto depois de falar que Sonic tá morto, adivinha só o que eles falam. Essa é a fase 2. Vamos resgatá-lo, ele está vivo. Todo suspense jogado fora tão rápido. Mas, pelo menos, ainda não o vimos, né? Como será que ele reagiu a ficar 6 meses sendo torturado? O resgatácio não deu certo, mas vamos para fazer 3. E olha lá, Tails. Ele tá consertando alguma coisa. Eu achei que ele estivesse insano, mas ok. Ele é atacado por caos na forma mais básica e se acovarda. Até que um portal se abre e dele sai Sonic Clássico. Eu tive uma ideia. Se queriam tanto fases clássicas, por que não deram elas pro Tails? Ele consegue fazer isso. Ah, a propósito, sobre o caos, essa foi a participação dele. Ele morreu na cutscene, ele não é um chefe nem nada. O clássico não contribui em nada aqui. E assim como o Avatar rouba a cena do elenco, ele rouba a cena de Tails. Mas, ei, pelo menos o Sonic cala a boca, sim. Uma coisa que eu não entendo nas fases dele é como que vencemos. Tipo, a cidade tá sendo destruída. Aí viramos uma placa e bom, tudo resolvido. De volta ao que importa, Sonic foi levado à estrela da morte de Eggman, o Death Egg. E finalmente vemos... Que ele tá ileso. Exatamente a mesma personalidade, fazendo as mesmas piadinhas. Nem parece que foi torturado. Parece que ficou só sentado esperando. Lógico, eu não quero ver Sonic vivendo traumas pós-guerra. Mas se os roteiristas fizeram ele passar por isso, pelo menos deviam ter feito alguma coisa com isso. Sei lá, aprendido algo. Não sei, qualquer coisa. A Resistência atacou o ovo e fez a segurança cair. Aí Sonic meio que escapa sozinho. O primeiro chefe é contra Zavok. E eu não conheço ele, nem joguei o jogo que ele vem. Também não tem nada de errado com a luta em si. Mas, a menos que ele tenha uma forte relação com abelhas no game, fazer essa batalha nisso não faz nenhum sentido. Sonic escapa e encontra o Avatar, que o leva de volta à base. Tira essa camisa, ele é muito ofensiva. Nesse ponto que começa a amizade forçada dos dois. Tipo, 10 minutos na Resistência de vir o melhor amigo do Sonic. Claro que um jogo assim exploraria amizades. E como todo o resto, não tem problema nenhum nisso. Mas, vai com calma, porra. A relação de todos com o Avatar não pode ser dita de outra forma além de forçada. Muito pelo quão curto o jogo é. Mas são pessoas que acabamos de conhecer. E é ok ter amizade. E faz sentido ter, mas... Passaram do ponto. Na fase 7, é a primeira que os dois trabalham juntos. E já vem a nova mecânica, o Double Boost. Mesmo só um deles sendo capaz de fazer um boost. Que consiste em apertar quadrado e não fazer nada. Você nem precisa ter sucesso nisso. Acontece que o Avatar tem uma história de fundo. Ele foi atacado pela figura misteriosa e se acovardou. Só saiu vivo porque o inimigo ficou entretido pelo medo e terror. Esse novo vilão ataca. E mesmo ele tendo feito isso por 6 meses, ninguém perguntou o nome dele. Depois de dar uma coça em Silver, Sonic faz isso. Ele é Infinite. Um vilão quase bom. Eu gosto muito dessa luta. Correr pela cobra, desviando das criações e tal. Mas forces tem uma enorme fraqueza quanto aos chefes. Dá pra vencer todos em um minuto antes deles usarem os melhores golpes. Ninguém gosta de uma luta que se enrola por muito tempo, mas não precisam ir pro outro extremo também, né? Eu quero ver o que ele é capaz de fazer sem ter que ficar me segurando. Infinite só tava brincando. Ele humilha Sonic, mas é um daqueles vilões do tipo... Você é tão fraco que nem vale a pena matar. Enquanto lutava com Silver, ele deixou uma pedra cair. Infinite e Eggman rodavam o mundo destruindo o protótipo de um tal de Phantom Ruby. Arma em questão. O jogo não revela o poder nesse ponto, mas é conveniente falar agora. Ah, e quando explicam, o que eles falam não é realmente o que isso faz. A descrição dada seria que essa é uma super realidade virtual. Onde a imagem criada não existe, mas consegue causar dano porque é capaz de mexer com o cérebro e os sentidos de todos por perto. Então os vilões, exceção Infinity, não são reais, são só cópias idênticas virtuais. Eu engoliria a explicação se um dos poderes não fosse alterar a gravidade. Não tem como isso ser uma ilusão. E coisas como lasers que deveriam só passar reto e acertar quem tá atrás. O importante é, você pode fazer as ilusões desaparecerem na porrada. Eu sinceramente diria que o poder pode manipular a realidade até certo ponto. É o que parece, mas ninguém teve chance alguma contra o Infinity. Tem uma luta do Sonic Classic contra Eggman na fase 11 e com os mesmos problemas já citados. Depois o cientista fala que vai fazer um plano em 3 dias e geral vai morrer. Na fase 14, o avatar acha a pedra que Infinite dropou. Depois se encontra com Tails e o Classic e os leva à base. Tails fica... excitado ao ver Sonic. Me surpreende como é que ele foi o único a dar um abraço nele no jogo e a Amy tá logo ali. No meio disso tem o Shadow e de novo ele não é um chefe, ele só tá ali. Depois o original e a Ruge se juntam à resistência e depois o Metal Sonic sendo uma luta bem justa em duração e tempo até. Finalmente algo relevante acontece enquanto Knuckles decide fazer um ataque total em Metrópolis antes dos 3 dias chegarem. O ataque deu quase certo, mas Infinite começou a manipular a realidade e ferrou com todo mundo. O avatar foi o único que chegou até lá e venceu o medo ao confrontar. Por incrível que pareça, é legal ver que ele teve algum crescimento. Então mostra que ele é imune às ilusões e conseguiu aguentar em Infinite, mas não o bastante. Ah, outra luta na fase 17. Essa até pode ser rápida, mas acho que pra primeira vez tem um... é bem justo e é legal ver a Infinite ativando seus poderes. Eles descobrem que o Death Egg serve como ponte de energia pro Phantom Ruby. Vão lá e destroem na fase 22. E tenho que falar, em termos de dificuldades, as últimas fases desse jogo seriam boas primeiras fases pra um jogo melhor. Então eles acham que o Rubi está enfraquecido e decidem fazer outro ataque total. Isso na fase 24. Ah, essa fase. É a fase mais estúpida de todas. Chega a ser imbecil. Não que seja ruim, pelo contrário, é uma das minhas favoritas. Eggman e Infinite do nada lançam uma coisa que só aparece aqui. E literalmente é um buraco negro. Eles nomeiam de New Space, que suga tudo e nada consegue sair. Uma arma mortífera que suga Sonic e o Avatar. Nesse mundo visualmente incrível, eu pensei que teríamos uma fase assim, correndo e desviando de coisas na estética desse mapa. Afinal, o nome da fase é New Space. Só que saímos em 10 segundos, eu não tô brincando. E depois o resto do nível é sobre deslizar. Eu não tô zoando. O nome da fase é New Space. E eu tenho que mostrar toda a captura só pra falar disso. Não tem nem como morrer aqui. A gente só faz um double boost e não tem nem como falhar. Não tem nenhum inimigo aqui. Por que que isso tá no jogo? Por que que isso tá no jogo? É óbvio que parece material cortado. Mas porra, se é pra passar um verxame desse, já era melhor nem pôr. A fase 25 também merece destaque. O Death Egg era apenas um blefe. E o Ruby tinha outra fonte de energia. O plano era trazer a resistência pra cá e jogar um sol em cima deles. Pontos pra Eggman. É um plano que realmente parece inteligente. O Shebel esteja ter rígido e animada luta enquanto o Avatar é o único que pode salvá-los. A pedra que ele achou era o último protótipo do Phantom Ruby. E por ser uma versão inicial, ele tem a limitação que só pode ser usado pela pessoa que o ativou. Que tem que ter coragem, indeterminação e qualquer coisa pra encher a bola do Avatar. A fase até que é boa. Corta um pouco do clima de fim de jogo, mas pode ser jogada por diferentes rotas dependendo da arma de escolha. Além de ser fácil pra coletar anéis. É algo com replay legal, porque eu tentei jogar essa fase com cada uma das armas e foi algo bem feito. O Avatar salvou o dia. E depois Sonic tem a luta final contra a Infit enfraquecido, já que usou tudo o que tinha pra fazer o Sol. A luta é a mesma coisa que matar o Sonic. Aí ele perde o controle e casualmente sai pra nunca mais ser visto. Só eu esperava mais dele, ele tem potencial, mas não sabemos nada de onde veio ele afinal. Eu gosto da personalidade, voz, estilo de luta, ataques, mas decepção, né? Só sobre o Eggman, que usa toda a fonte de energia e o Phantom Ruby no seu último robô. E veja bem. Primeiro, esses braços não tem função nenhuma na luta, só servem pra decoração. Segundo, ele não faz nada que o Phantom Ruby possa fazer. Não se aproveita de nenhuma dessas habilidades roubadas e no máximo uns mísseis e lasers. Cada personagem tem uma luta, até terminarmos com um triplo boost e, de novo, só um deles consegue dar um boost. Com tudo salvo, a revolução fala que agora tem muita coisa pra consertar. Lamem o saco do Avatar até não poder mais, e ele sai com o intuito de procurar novas aventuras. Mas não sem antes ter um momento com o Sonic de... Ei, vai ser legal. Vai ser legal também. Vamos ser legais juntos, né? E o desastre acaba aqui. Essa foi a história resumida de Sonic Forces. Eu não consigo sentir nada além de decepção. Porque faltou tão pouco pra ser algo bom, só precisava levar a sério mais as coisas e se focar em detalhes. Parece que dividiram o jogo em várias partes e cada estagiário fez uma cutscene diferente, depois tiveram que juntar de alguma forma. Isso explicaria por que um terço do jogo é no Green Hill. Mas ainda teve uma última chance. A DLC que veio com o jogo explica a história de Infinite. Shadow Episode. A simples ideia de mostrar de onde é que o vilão veio em uma DLC eu já acho estúpido o bastante. Mas pelo menos é gratuita, assim como o Super Sonic. E quanto a melhor coisa em um vilão é a trilha sonora dele, qualquer nova fonte de informação é bem-vinda. E eu achando que seriam pelo menos umas 10 fases, né? Não, são 3. Leves remodelos de fases que já existiam. Pelo menos são melhores que as respectivas. Tudo o que mostra é Shadow investigando Eggman durante a criação do Phantom Ruby. E como ele seguiu a um laboratório e derrotou um grupo de mercenários, o Jekyll Squadron. Lógico que não vemos nada disso, né? Porque custaria dinheiro. E a saga odeia dinheiro. No final, o último que sobrou foi o chefe, o mercenário supremo. Que toma uma coça bonita e enlouquece do quanto que é fraco. Ele se entrega a Eggman pra ser experimentado em troca de poder e se torna a Infinite. Até uma história decente, mal contada, mas decente. Se colocassem isso no jogo, eu ligaria mais pra ele. Infinite tem um potencial pra ser bom vilão ainda. Como ele só casualmente saiu, ainda deve estar vivo e pode ser explorado no futuro. Eu gostei dele. Tem potencial, sim. Eu não acho Eggman um vilão bom o bastante pra aparecer em todos os jogos. E o elenco de inimigos recorrentes em Sonic é pífio. Metal Sonic é o único que salva. Infinite pode ser um real inimigo pro futuro. Certamente é melhor que Zavok. Eu tenho que fazer um breve comentário sobre o resto do elenco. Além de puxar o saco do Avatar e derrotar o lixo, eles não fazem nada. Knuckles ainda se saiu melhor pelo papel de liderança que lhe mostrou na rebelião. Silver pelo menos lutou contra a Infinite, então não foi tão ruim quanto os outros. Tails se acovardou em todas as chances que teve e viu os outros fazendo o que ele poderia ter feito. Shadow derrotou um clone dele mesmo e só. Rouge nada. Em nada, nem pra ser paranoica. Não é lá a melhor personalidade, mas pelo menos é uma. Vector, Espio e... Você? Eu nem sei o que estão fazendo aqui. E olha que eu até gosto do Vector, mas pelo menos ele é engraçado aqui, então talvez seja uma das melhores participações. Por algum motivo, Omega apareceu de última hora e eu não entendo por que raios não colocaram a Blaze aqui. Sobre o futuro, eu não conheço nem o passado direito, então não sou a pessoa mais qualificada pra falar. Se esse fosse o primeiro Sonic já criado, eu diria que tem potencial. Tem muita coisa que ficaria perfeita aqui se fosse polida. Primeiro de tudo, contratem um escritor. Meu currículo tá aí se precisarem. Gastem mais tempo testando e corrigindo bugs e coloquem um modo mais difícil. O resto são detalhes. Tenho o que fazer aqui. Mas Sonic existe há mais de 30 anos e a maioria dos jogos é de mediano pra ruim. Entre os 3D, os únicos que eu não ouvi falar nada de ruim são Generations e Colors. Então, eu não sei se tem um futuro. O personagem sempre vai existir. Mas não acho que ele fará nenhuma diferença ou inovação que realmente marque uma geração como foi no início. Esse é o que mais me afasta dessa franquia. Mas o potencial tá aí. Dá pra trazer alguma coisa, além de decepção. Eu sou o Mateus... Ah, eu esqueci de falar a melhor coisa de todas aqui. Ah, trilha sonora. Tudo que eu posso dizer sobre ela é... Together, we can show the world what we can do You are next to me and I'm next to you Push me on through until the battle won No one's gonna keep acting to us Into each other with pushing trust Stangling united After the fight is done You are next to me and I'm next to you